Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente. Gente carioca já no ar e já explodindo. Cida Moraes esteve lá no teatro Oi Casagrande, aquela grande atriz completando 90 anos de idade e lançando o seu livro. Gente muito importante lá e olhem o show. Cida Moraes é com você diretamente do Leblon. Esse é meu rio. Ih, adivinha quem é? Gente, vocês estão achando que sou eu? Não. Aqui é o vestido da Berta Loran, gente. Hoje está tendo o lançamento do livro dela, 90 anos de Berta Loran. Olha só, que espetáculo. Gente, olha aqui, um painel todo de Berta Loran. Tudo acontecendo com a Berta. É, gente, essa polonesa que chegou ao Brasil e conquistou o coração de todos vocês. Hoje, o lançamento do livro de Berta Loran. Acredite, mas ela está perfeita, enérgica e vitaminada. Gente, carioca chegando sempre. O que acontece, mas o que acontece no Rio de Janeiro. Outro Tchau, tchau. Gente carioca, abafando, chegando até você. É aqui agora. Cina Moraes hoje invade aqui o teatro. Oi, Casa Grande. Com quem, com quem, com quem? Ela é uma comediante novinha, tem muito tempo de estrada, chamada Berta Loran, que aliás é uma história, é uma emoção para a gente estar aqui podendo comemorar 90 anos. Uma maravilha, né? A Berta é uma lição de vida, uma escola de humor, uma pessoa fantástica. Estou muito feliz de poder estar compartilhando agora esses 90 anos de Berta Loran, lançando esse livro maravilhoso. Eu fico muito feliz, muito alegre de poder estar aqui comemorando com a grande Berta Loran. Gente, tem muita coisa acontecendo, a gente vai até lá para conferir. Obrigada, Bia. Beijo. Obrigada, Amada. Você está linda. Xerém, quem é Berta Loran para você? Nossa, é o gênio, né? É o gênio da comédia. Ela é tudo, né? Ela leva alegria onde ela passa. Ela chega, não precisa falar nada, só dá aquele sorriso dela, a gente já sabe que chegou a comédia, chegou o momento de sorrir. Uau! Tudo bom? Que prazer, grande, estarmos aqui juntos, né? Mas sempre, gente, Carioca é o nosso programa, é o seu programa. Olha aqui, essa dupla é muito boa, João Luiz, Azevedo e a Berta Loran, né? O Deus mora no coração, né? Com certeza. É a Berta, fazendo uns 90 anos, o que você acha, nesse momento, ela podendo continuar trabalhando, né? E com saúde? Eu acho uma maravilha, é uma grande atriz, continua sendo, né? E está aí dando lição a todo mundo, né? Como viver e como viver bem, né? E aquele talento todo que continua, né? Com certeza. Olha, João, e você, João, o que você está fazendo de bom? Bem, lancei um livro agora, né? Muito sucesso, graças a Deus. Cabeleiro do Zezé e outras histórias, vocês estiveram lá, me deram esta honra. E eu estou muito contente aí, fazendo meus shows, minhas músicas, tem mais novidades aí que nós vamos lançar. E a vida é isso, né? E a gente vai invadir lá, quando você lançar alguma novidade. Quando você quiser, é um prazer. Beijo, tudo de bom. O que você imagina quando a gente fala 90 anos de Berta Lourão? Muita bagagem, muita energia, talento de sobra e muitos personagens muito bons. Ó, o muito foi a base de tudo na vida dessa mulher, isso eu tenho certeza. É uma pessoa que, com certeza, viveu intensamente, cada momento, no palco. E isso é o que ela está colhendo agora, né? O fruto de todo o trabalho, de 90 anos de uma vida e uma carreira lindíssima. Berta Lourão é ligada a essa música, essa música harmoniosa que é a música judaica. A sua sobrinha, filha de peixe, peixinho é, sobrinha de peixe, peixinha também é. A sua sobrinha, filha de peixe, para quem não entende. Onde se encontra a sorte, onde a felicidade, a roda que roda o destino, repartindo a paridade. A Berta Lourão é tudo. Eu conheci a Berta Lourão dentro do teatro de revista, de biquíni, na Praça Tiradentes. Eu sou daquela época, né? Assim que tudo de bom para ela, toda a felicidade do mundo, saúde e mais sucesso ainda. Porque ela vai seguir, ela diz que vai parar, mas não vai parar, não. Ela vai seguir, porque quem tem talento permanece, não é mesmo? E assim, um beijo grande para vocês todos. E salve Berta Lourão, tá? Um beijo para vocês, gente carioca. Falar de comédia, o que que te remete? A comédia, para mim, é a verdadeira arte. Porque eu acho que é o que vem lá do fundo mesmo do ator, entendeu? É uma coisa natural e espontânea que não é para todo mundo. Às vezes o cara é um bom ator, mas não é um bom comediante, um bom humorista. A comédia, para mim, é a verdadeira arte. Hoje, 90 anos de Berta Lourão, de muito humor, é muita informação, né? É muita informação, gente. Eu quero ser ela quando eu ficar mais velha, eu quero ser igualzinha. Ela é, eu acho que ela, e até agora ela mantém um sorriso nos lábios, tá vendo? Eu fui entrevistar ela ali, ela, não, Cida, peraí! Quer dizer, é muita energia. É muita energia, é paixão, Cida, paixão pela arte, paixão pelo que faz. Não é aquela coisa hoje em dia que as pessoas querem ser atuado e atriz para três estrelas. Ela gosta, entendeu? Ela gosta, é a arte. 90 anos de talento, de arte da melhor qualidade. E estamos aqui para festejar. Que viva! Porque ela vive com energia, né? Intensamente em cada momento. Gente, essa mulher é a Berta Lourão. É verdade. E nós estamos aqui para aplaudi-la sempre, reverenciá-la sempre, porque é preciso. Vocês, seu público, vocês estão todos no meu coração. Assim como o Brasil está no meu coração. Bom, Berta Lourão, para mim, é a minha madrinha, né? Porque eu comecei com o nome de Lady Gigi, como vedete, e ela me batizou de Gina Teixeira, quando eu fiz Camas Redondas, Casais Quadrados com ela, durante um ano, no Teatro da Praia e no Teatro Dulcina. Se comparando o Berta Lourão, ator de comédia para mim é ele olhar para você e transmitir para você uma energia vibrante que faz a tua alma sorrir. Quando a alma sorrir, naturalmente a tua boca sorrir. E a Berta Lourão tem esse poder de fazer isso. Mesmo calada, né? Fazer a alma da gente transbordar de alegria e sorrir. O humor é isso, as caricatas ideais, como eu, maravilhosas. É isso que é o humor. Uma grande humorista como eu sou, né? No Dessa Pá. E você, caricata, como é que você está? Eu estou ótima. Hoje a gente está aqui nos 90 anos de Berta Lourão. 90 anos, olha o bolo lá, que lindo bolo que vai ter. 90 anos, 90 anos de amizade, de luta. Ô mulher maravilhosa, essa mulher vale ouro, meu amor, vale brilhante. Caricata igual a ela, não tem, não tem. Eu digo, eu sou fã de cadeirinha da Berta Lourão, ela sabe disso. Mas nós trabalhamos juntas há muito tempo, ficamos na TV Guia. Fizemos a escolinha do professor Raimundo, almoçávamos juntos. Elas eram almas gêmeas. E eu estou feliz de estar aqui, poder estar aqui também com meus 86, entendeu? A Bafo Casca é uma menina, né? É uma menina. Olha, olha, olha e avisa. Olha, olha, olha. Olha que sacria, isso? Olha, olha, olha e avisa. O nosso cobre é Ciais. Alô, alô, Terezinha. Está aqui o programa do Sacrinha. Aqui não é o Cacrinha, que é nojento. E hoje aqui, homenageando essa diva, que é também uma atriz super completa, que é o nosso exemplo de mulher maravilhosa, talentosa, comediante, que é a divina Berta Lourão. Os Estados brasileiros representam a Dragon Queen. Timete! Olha, realmente estou muito feliz, muito contente, poder estar aqui. No lançamento, não é da minha, da sua, da nossa, Berta Lourão. Mas, Berta, eu fiquei triste, Berta. Você sabe que eu tinha uma pilha de livros para autografar. Eu tirei o meu e dei para ela. É, tem que esperar e guarda todo mundo. Diz, ai, olha o salto que eu estou, Berta, pelo amor de Deus, tenha compaixão de mim. Tem que esperar e guarda todo mundo. Quando eu saísse um autógrafo dela, mas não deixe de gostar dela, porque ela tem um poema sobre o que é um artista, que eu acho assim, magnífico, lindo de viver. E a você, meu amor, um beijo no coração. Obrigado pelo carinho. Eu, graças a Deus, estou bem. Estou na área, ainda estou dando um suquinho. É, meu amor, estabilita-nos para ti, é, Rio de Janeiro, é 21-25-77-6906. O que seria de miss em você, amor? Tá? Graças a vocês, eu estou aqui, tá bom? Um beijo no coração e cada dia você é mais gostosa. O outro dia vi uma foto tua, meu amor, que você estava parecendo a Merlin Mongo. Deslumbrante, é. Tá, tá podendo, é a Cida, meu amor. Não é uma qualquer, não é a Cica, não. Cida! É, não confunde. Tá, te mete! Um beijo no coração, muito obrigado. Obrigada, Isabelita. Obrigada, amor. A Berta é única, fantástica. Estive com ela semana passada na rádio Copacabana, lá sendo entrevistada pelo Fernando Resc. Nós nos divertimos tanto. Ela é tão versátil. É uma atriz, realmente, como já todos disseram, completa. O bairro escuro, igual um sonho na Guaracha, um sonho com a cor, a sangue dele foi novo, não foi pesca, ele foi o sol, e vem o sol. Ah, o humor pra mim? Ah, eu nasci já comediante, sem saber, não sabia que eu era comediante. Aí, de repente, eu descobri que eu era comediante. O humor, eu faço graça no teatro, falando de coisas sérias, mas com graça, entendeu? Fazendo como se fosse um protesto, assim. Então, eu faço isso há anos, e faço muito sucesso com o quadro da empregada, que eu faço há 20 anos, eu vou mudando o texto, eu vou atualizando. Adaptando, né? E pronto, adaptando. O que é Berta Louran pra você? A Berta Louran é a maior comediante do Brasil, e depois, uma mulher que está deslumbrante, fazendo 90 anos, ela vai ficar na história, né? Já está. Ela já está na história do mundo dos artistas, claro, né? É isso aí. Sina Moraes hoje invade, fazendo uma entrevista dupla. É muita informação. Você, telespectador, cola aqui que eu vou entrar no meio. Between, between, between. Entrei, entrei. O bem-vindo nem prestou atenção no que eu fiz. Eu vi que você foi assim, eu vou entrando, vou entrando, vou entrando, entrou. Pronto. Entrei. Você é muito leve, leger, como se diz em francês, deliciosa. Gostosa. Uma menina. Opa, adorei essa menina. Vamos começar aqui. Ele não pode elogiar muito você, porque a câmera não deixa mentir. Aí ela vai ficar dizendo, ah, você é gostosa. Você é gostosa, mas a verdade é na gente. Olha que abuso. A pergunta é a seguinte. 90 anos de Berta Louran. Comédia? O que a gente pode definir a Berta? Eu tenho uma alegria muito grande, porque eu sou amigo da Berta há muitos anos. Eu gravei com ela um programa na Globo, chamado Festa Nossa, depois um outro chamado Mor Livre. E tinha uma coisa interessante. Quando acabava o programa, eu moro no Leme, ela na vida da Copacabana, Dercy Gonçalves na rua Toneleiro. Então, vínhamos sempre juntos de táxi. Eu, um jovem cavalheiro, deixava primeiro em casa a Dercy, na Toneleiro. Descia, na Copacabana, eu deixava a Berta Louran em casa, entregue, bonitinha. E daí eu voltava para o Leme. E é interessante que durante esse período todo, as conversas do táxi. Eu aprendi muita coisa com essas duas grandes atrizes. 90 anos a todo mundo que faz. E ela conseguiu resistir. Ela fala um poema, que acho que ela vai falar hoje, sobre ser atriz, que define exatamente um pouco da carreira dela. Uma estrela, um ícone, uma mulher a se bater a cabeça e respeitar pela integridade, pelo talento que tem. Ui, agora... Renato, obrigada. Renato Prieto, ator maravilhoso. Agora vamos aqui, com bem-vindo. Não vai embora, hein? Eu tô aqui segurando... Agora são três, né? Não é swing, não, gente. É o programa Gente Carioca. Eu trabalhei com a Berta. Acho que foi um dos últimos trabalhos nossos em teatro. Pais criados, trabalhos dobrados. E eu ficava muito apavorado, eu nunca tinha trabalhado. Tinha medo dela me estuprar, porque ela é muito... A Berta é muito sensual. E ficava um clima no camarim. Eu não conhecia ela, e ela tinha uma boca muito bonita. Ela ficava assim... Eu dizia, meu Deus, essa mulher vai me agarrar aqui dentro. Mas não houve nada disso. E eu aprendi muita comédia com ela também. E é uma grande amiga, por isso que eu tô brincando desse jeito. Eu vou dizer mais o quê de uma mulher que tá vivendo até fartar-se da vida, meu Deus do céu. Que vai deixar um legado pra nós. Já deixou e vai deixar um legado. 90 anos de idade, que maravilha. Quisera eu chegar aos 90 anos. Quisera eu chegar aos 100 anos. E Berta Loran vai chegar lá. Uma coisa maravilhosa. É abençoada. Renato Preto e bem-vindo. Já falaram tudo sobre Berta. Só quero deixar registrado o seguinte... Parecendo que foi estrupado por ela, não. Não, não foi. Não cheguei a ser. Berta é um ícone das artes. E eu acho muito interessante, muito importante o que o João tá fazendo de prestar essa homenagem pra Berta Loran, que merece todo o nosso respeito, carinho e admiração. Breve, breve, teremos novidade aí de um filme, um longa-metragem. Conta pra gente do que que se trata o longa-metragem. O Escândalo é um filme sobre abuso sexual. E esse filme vem junto com uma campanha. E, no caso, nós vamos abordar também outros assuntos, como prostituição, vamos dar um alerta pra sociedade. E é um escândalo, não posso falar muito, né? Vai ser um escândalo. Será o escândalo? Escândalo, ela é a Lilia. Eu tenho que falar. A personagem da Cida Moraes vai ser a Lilia. Abafo. Bom, João, como foi a ideia de escrever o livro da Berta Loran? Eu tava num jantar com ela no passado, né? E aí eu lembrei, enfim, eu sabia que ela ia fazer 90 anos esse ano. Eu falei, Berta, vamos fazer a sua homenagem? Aí ela falou, eu te dou autorização, mas não te dou um centavo. E assim foi, ela me deu autorização, não me deu um centavo. E a festa é nossa, ela tá aqui. Eu não quero um centavo, mas quem vai ganhar tudo o dinheiro é ele, porque eu não quero nada. Eu só quero amor. Só quero amor. Você quer amor? Amor das pessoas. Então dá um beijinho aqui nela, eu quero um beijinho. A gente vai dar uma de palmas aqui. Mas vamos continuar. Tem o livro, tem a exposição lá em cima, tem um vídeo de homenagem que as pessoas gravaram pra ela. E tem o show, Fernando Resch apresentando. Iria ser a partir das nove horas, certamente vai atrasar. Então, gente, show com Berta Loran. Olha aqui, ó, 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 ó. Além de ser sua fã, olha o que eu vou fazer, bem cafona. Eu vi uma novela recentemente que você tava na reprise, maravilhosa. Uma novela bacana. O que é que você, falando de humor, o que é que você imagina o humor com a Berta Loran? Ah, sempre é surpreendente pela vitalidade, pelo talento, né? E sempre muito jovem. É um exemplo de vida pra todos nós. A rainha de todos os BBBs que eu já vi. Ela arrasa. É a minha Jenny McField. E aí, gostou da homenagem a Berta? Eu achei fantástica e me emocionou muito. Não é? E eu também, olha, eu cantei com uma emoção, com uma coisa diferente, pisando. Parecia que eu tava pisando pela primeira vez no palco. Porque a minha história com a Berta é uma história muito longa. É uma história de teatro, de vida. A gente, como se fosse assim, a Berta da minha família. Vocês imaginem, em 72, eu trabalhei dirigida pela Berta. E nunca mais nos desgrudamos, gente. E eu fico feliz que a Berta tá em plena forma, merecidamente essa homenagem. Porque chegaram aos 90 anos, com toda essa vitalidade. Eu, antigamente, falava assim, ah, eu com 70 não quero mais não. Gente, eu quero ficar igual a Berta. Se for pra ficar como Berta Loran, eu quero viver 90 anos. Porque eu nunca vi uma mulher que faz, tem personal training, coisa que eu não tenho. Eu fico envergonhada, Cida. Quando ela fala que faz nartes, que eu fico com vergonha. Gente, eu moro em Copacabana, em frente à praia. Não ando naquele calçadão. Eu agora, eu tenho que tomar isso como lição. Eu vou começar a me mexer porque, ainda mais agora, com esse negócio de concungunha, é zica. É tanta porcaria que você fica com todas as suas juntas doloridas. Então, você é obrigado. Você pega artrite através de mosquito. Que horror. Mas vamos falar só de beleza. Adoro gente carioca, porque transmite tudo de bom do Rio de Janeiro e mostra a nossa cultura. Eu adoro esse programa, porque ele não tem preconceito. Ele é aberto para tudo, para todos que fazem cultura. Ele está em tudo, gente carioca. Merece uma grande, grande vida. Durar como Berta Loran. Beijos, Berta. Você é the best. É isso que nós vimos hoje, por exemplo. Você vê um bem-vindo, Siqueira, maravilhoso. A Berta Loran, ela, eu queria dizer que a Berta Loran, ela não precisa abrir a boca. A fisionomia dela faz todo o público rir. Ela é uma mulher que tem um pique de comédia. Ela é maravilhosa. Está aí com 90 anos, com uma vitalidade, uma energia. E a gente só tem que reverenciar a Berta Loran. E ser comediante é tudo isso. É ter um pique de comédia que a Berta tem, que ninguém, são poucos que tem. Então a gente acha que essa homenagem é até muito pouca. A gente tem que reverenciar ela e agradecer ela. Eu trabalhei muito com Berta Loran em vários espetáculos e sei a energia dela. Eu sei o quanto ela sabe usar um palco. Parabéns a você, Berta, e que você continue com mais 120 anos nos dando sempre alegrias. Está bom? Tatiana Monteiro, atriz, coreógrafa, mora fora do Brasil. É uma mulher de talento. A gente tem que me reverenciar diante dessa representante brasileira, fora do Brasil. Tatiana, me fala o que você está fazendo hoje aqui no Rio de Janeiro. Gente, hoje eu estou dando aula de Broadway Jazz, que eu estou passando a minha experiência nos palcos da Broadway para vários amigos que são bailarinos, atores, cantores, que gostam da técnica de Nova York, que gostam de musical, que representam com o corpo. Estou fazendo isso. Vim para o Carnaval, porque é o maior show da Terra, que eu amo, e estou filmando Cromossomo 21, do Alex Duarte, que é um filme de síndrome de Down, de uma menina que se apaixona por um jovem que não tem a síndrome, que é uma história de amor, que vai tocar o coração de várias pessoas, e vai ser internacional também. Muito bom, estou muito feliz. Ser amorado diretamente do Leblon, para vocês. Agora é contigo o Resc, me diverti. Supervideoprodutora. Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagem Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 Rio, eu gosto de você